Nesse sentido, eu queria aqui tocar num ponto que me parece essencial, que a importância de nós não confundirmos eventuais ilegalidades, eventuais inconstitucionalidades com o atentado à Constituição. Para que nós caracterizemos uma situação de tal gravidade que ela pode levar ao processo de impedimento de um presidente da República, é preciso que esteja caracterizado de maneira irretorquível, de uma maneira muito clara e evidente, que o presidente ou a presidenta tenha praticado um atentado à Constituição e não a mera medida que possa ser classificada como ilegal ou inconstitucional, porque isso, inclusive, faz parte do processo de governar. Isso é comum, isso é, inclusive, assumido pela própria Constituição. O Instituto do Impeachment não serve para ratificar o resultado obtido nas urnas ou para rejeitar resultado obtido nas urnas anteriormente.